Olá, unicórnios! Tudo bem com vocês? Meu nome é Sabine e você está assistindo o canal Sabine e Fabi. E hoje eu vim com vocês viram aqui embaixo no título do vídeo. Eu estou com um mega sorteio muito legal, um presente enorme e super, hiper, mega, espectacular. Muito legal, um prêmio pra vocês que é o Robert Ford! E nesse prêmio muito legal eu vou falar as regrinhas já já e tudo como vai funcionar. Mas antes eu vou encerrar uma coisa pra vocês. Se você ainda não está me seguindo lá no meu Instagram, que é sabinefabi.oficial, vai lá seguir porque lá também está tendo um sorteio mega legal e várias novidades, fotos, sorteios, tudo, tudo, muito legal no meu Instagram. E uma coisa que talvez as pessoas perceberam, algumas não, algumas sabem, algumas não, que é que eu coloquei aparelho. Mas cheio de meu trabalho, bora pro vídeo que não vai ficar quente de rolação até amanhã. Vamos para as regrinhas. 1. Se inscreva em todos os canais que participam, que estará aqui no link na descrição do vídeo. 2. Preenche o formulário que estará corretamente, que estará na descrição do vídeo. Mas antes, mas você ainda está pensando, Sabrina, eu queria ver mais esse prêmio, esse prêmio muito legal. Então eu vou deixar uma mega vinheta pra vocês. Solta a vinheta. Tchau. 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 E pessoal, vocês viram que legal, que bonito essa vinheta, que legal esse roda-bord. Agora, vem o momento muito importante, que é as dicas, avisos e tudo mais. Então, chega lá, bora. Então, gente, se você quer mesmo levar esse sorteio a sério, então escuta bem, entende bem essas dicas aqui, tá bom? Então, bora lá. Dica e aviso número 1. Gente, você tem que deixar suas inscrições abertas no dia do sorteio. Gente, pelo menos se você não gostar, deixe suas inscrições abertas, tudo bem, a gente respeita. Mas pelo menos, gente, no dia do sorteio, pra gente poder, quando conferir, se você for o ganhador, a gente conferir se foi você, tá bom? Se você realmente se inscreveu no canal. Se você realmente se inscreveu no canal, fez todas as inscrições, todas as inscrições, tá bom? Segunda dica e aviso. Você, pra você ter mais chances de ganhar esse mega prêmio, mega sorteio, super legal, é importante você, é claro que você quer fazer isso, né? Mas, é, você tem que comentar uma vez em cada canal. Fazer o, o, o... Fechar o formulário. Fechar o formulário em cada canal. Por que, sabe? Se você, por exemplo, é, igual no meu canal, se você for fazendo essas regras aqui no canal, você fazer o formulário 20 vezes no meu canal, você será desclassificado. É, você só pode, uma vez em cada canal, fazer o formulário. Não pode mais de uma vez, tá gente? Não pode. Não quebra as regras, é sério. O ganhador só terá 3 dias pra entrar em contato com a gente. Se ele não entrar em contato com a gente, a gente vai sortear novamente. O, o, após o ganhador receber a sua encomenda, o Rollerboard, é, é, não, quando ele vai ir pra caixa postal, ele não vai ter, é, não vai ter oferte algum. E o YouTube não está responsável pelo esse sorteio. O resultado do sorteio será no canal Live Show, dia 29, às 16 horas, horário de Brasília. Boa sorte a todos, bilhões, bilhões de beijos e... Fala de novo que dia que vai ser o resultado, Sassá. Dia 29 de agosto, às 16 horas, horário de Brasília. Ah, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar. Esse sorteio é só para território nacional, Brasil, tá bom? Boa sorte a todos, deixe-me um milhão de beijos e todo mundo. Eu queria que todo mundo ganhasse, e que peguei aqui, que todo mundo pode ganhar. Mas, obrigada, gente, se você, ó, gente, se você não ganhou nesse sorteio, não fique, não fique triste, não fique chorando, porque também aqui no canal vai ter mais sorteios, tá bom, gente? Então, mil, beijos... E deixa nos comentários, né, Sassá, qual é o próximo sorteio? O que você quer pode dar dicas, ideias que a gente vai amar. Bilhões de beijos e... Tchau, boa sorte!